Música De acordo com o Departamento de Economia e Estatística, a taxa de mortalidade infantil no Rio Grande do Sul em 2018 ficou em 9,67 casos para cada mil nascimentos. O número se mantém em um patamar melhor do estabelecido pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 12 para cada mil nascidos vivos. Se a gente pegar os últimos 20 anos, pelo menos, esse indicador tem melhorado. Nos últimos anos ele tem tido uma queda menor, então é um ponto que chama um pouco a atenção para a gente buscar alternativos para continuar reduzindo essa mortalidade na infância, para que até 2030 a gente consiga atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Outro dado positivo é a redução dos casos de gravidez na adolescência. Em 2015, a taxa por mil adolescentes era de 48,62 e em 2017 ficou em 43. Já outros indicadores geram preocupação. Houve queda na cobertura vacinal a partir de 2013 para doenças como hepatite e poliomielite. E o aumento dos indicadores de transtornos mentais. Em 2017, o Estado apresentou índice de 11,65 casos de suicídio para 100 mil habitantes, o que torna fundamentais os serviços de ajuda. Não está em níveis tão altos que sejam preocupantes, mas a trajetória dela nos últimos anos está crescendo a cada ano. Então, a gente precisa começar a tomar medidas, fazer políticas corretas para que essa taxa comece a parar de crescer, para depois a gente começar a pensar em reduzir ela e voltar a níveis mais adequados. Nós trabalhamos com prevenção do suicídio e valorização da vida já há 49 anos. Agora, dia 3 de agosto, a gente vai fazer 49 anos. E nós atendemos aqui em Porto Alegre 24 horas por dia. Todos os dias tem voluntários de plantão aqui, ou um, ou dois, ou três, porque nós temos três salas de atendimento. A pessoa pode ligar a hora que quiser, através do telefone 188, que é gratuito, não precisa pagar nada. Pode entrar em contato conosco de outras formas também, por e-mail, por chat, através do site cvv.org.br. Lá por 2003, 2014, que veio a UERGS, a UERGS trouxe a agronomia, e daí foi uma oportunidade. Eu acho que eu não faria se fosse em outra cidade. Mais difícil, talvez, mostrar para os meus pais que as coisas dentro da sala de aula, elas podem dar certo, elas dão certo. Sempre quis ficar na lavoura, desde pequenininha eu falava em ficar na lavoura. Eu chego da tardezinha e me sinto feliz, porque por estar onde eu gosto, na verdade. Tenho o emprego dos sonhos, na verdade. A vida no campo é mais penosa na maioria das vezes. Em meio ao desafio de reter jovens em um campo cada vez mais envelhecido, o papel da família no processo de sucessão é o que acaba determinando a decisão dos filhos de deixarem o meio rural ou darem continuidade aos negócios da família. Embora o cenário externo exerça influência, como rentabilidade da atividade e quantidade de terra, é o ambiente interno que conduzirá o caminho escolhido pela juventude rural. É o que mostra a pesquisa feita pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com 743 filhos de agricultores no Estado, com idades entre 13 e 21 anos. Um dos aspectos que faz com que os jovens queiram permanecer no campo, segundo a pesquisadora, é o incentivo familiar. Aqueles pais que incentivam os jovens a permanecer na agricultura têm mais chance de terem um sucessor dentro da família, dentro da propriedade rural. E esse estímulo pode ser através da valorização, da participação do filho, da tomada de decisão. Então, dando autonomia para que os filhos, sejam eles homens ou mulheres, participem da tomada de decisão, participem da gestão da unidade de produção e também, lógico, das atividades agropecuárias. Outro aspecto importante é que aqueles pais que investem na propriedade rural, que investem em maquinário, em tecnologia, em melhorias de um modo geral para as atividades que desenvolvem dentro da propriedade rural, esses pais possivelmente têm mais chance de ter um filho sucessor, de ter um filho que se interesse em permanecer na atividade. Algo que acontece com esta família. A Jennifer e o Edu são bisnetos de agricultores. A relíquia da família é este trator. O 50X foi adquirido no ano de 1976. Passou por diversas gerações e agora é dos jovens. Atualmente, o trator é utilizado pela dona Maria, que é responsável por roçar os campos da propriedade. O trator preferido do Edu é moderno demais para o seu José. Eu tenho pouco estudo, né? E daí eles que tocam, eles programam para mim trabalhar já. Comecemos, tem outros trator que a gente tem mais fácil de lidar, né? E esse último não consigo lidar. Não consegue nem precisa. Os quatro integrantes da família se dividem nas tarefas e planejam as atividades para não atrapalhar a Jennifer na hora de estudar. Ela está no sexto semestre do curso de agronomia. Por isso, vai para a cidade algumas vezes na semana. Tudo para contribuir no negócio da família. Eles sempre incentivaram a gente a ficar, a se qualificar, né? A trazer coisas novas para cá, para melhorar a nossa área. Mas teve resistência. Não queria também. Sempre queria que eles fossem, estudassem e tivessem um emprego para ter uma garantia. Eu sempre tive muito medo da insegurança, que nem a gente tem aqui. A gente tem perdas, a gente depende do clima, a gente depende do preço. É muita coisa. Então, eu não tinha muito medo. Eu queria que eles estudassem, fossem para a cidade, trabalhassem de empregado e tivessem o salário deles fixo, as férias, tudo, décimo terceiro, tudo garantido, que aqui a gente não tem. Mas, com o passar do tempo, eu vi que eles amam isso aqui, eles gostam e vão sobreviver bem melhor aqui do que na cidade. Em todas as áreas do Rio Grande do Sul, a chuva e a instabilidade antecedem a volta do frio intenso. Nesta quinta-feira, no entanto, as temperaturas ainda ficarão agradáveis ao longo do dia. A previsão vale especialmente para a capital e o litoral norte. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 26 graus. Grande oscilação entre 8 e 22 em Santiago, no centro do estado. Já no município de Osório, uma variação ainda maior. Os termômetros vão dos 10 aos 27 graus. E aí, tá sabendo da novidade? A partir desse sábado, a TVE passa a acompanhar as emoções da Série Ouro do Futsal Gaúcho. Às 7h30 da noite, Kleber Grabowska. A Série Ouro do Futsal Gaúcho chegando nos seus momentos decisivos. Teremos jogo emocionante pela frente. A gente começa com a Grif, né? A Soeva de Venancio Aires, time da Liga, defendendo a liderança contra a União Independente de Santa Maria. Santa Maria tem uma disputa particular. A Universidade de Santa Maria com a União Independente lutando pela segunda colocação e uma vaga direta para a próxima fase. O Kleber Grabowska é um dos nossos repórteres em quadra. A outra repórter é a Adriane Lacerda, que tem acompanhado muito de perto o quão jovens são os jogadores da Série Ouro nesse ano, né, Adriane? Com certeza, jogadores muito jovens, jogadores que vieram, acompanham desde a base a equipe e a Soeva principalmente tem uma missão, já que ela está em casa, é anfitriã, tem o apoio da torcida, uma vantagem para o time, mas com certeza a equipe de Santa Maria também vai fazer um belo show e nós, eu, Kleber, estaremos lá de olho em tudo dentro da quadra. O Choco tem vivência como jogador, como treinador e agora como comentarista acompanhar de perto essa Série Ouro, que envolve bastante as comunidades locais onde as partidas acontecem, né, Choco? Isso é mesmo, Ramiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Santa Maria, na equipe da União Independente, né, por 10 jogos. É uma equipe muito família, assim, os jogadores são todos de Santa Maria, alguns estudantes, outros trabalhadores. Então, acredito que vai ser um jogo muito difícil, né, um jogo muito difícil para a Soeva, que é uma equipe nova também da Soeva, que vem fazendo um trabalho bom, o Gui, o que está por lá. E a gente espera que seja um bom jogo aí para quem vai estar assistindo pela TVE. Bom, a Série Ouro do Futsal Gaúcho você acompanha todos os sábados aqui na TVE a partir das 7h30 da noite. E se, por acaso, você não conseguir acompanhar no sábado, pode acompanhar a reprise que acontece no domingo, às 12h30min. É a Série Ouro do Futsal Gaúcho aqui na TVE. Fiquem ligados. Incentivar meninas a criarem projetos de pesquisa. Mostrar que o mundo das ciências exatas e tecnologias também é para elas. O projeto Meninas da Ciência começou em fevereiro, mas o lançamento oficial foi hoje em Paverama. Três escolas da região integram o projeto. Cada escola faz o seu cronograma, tá? Então, na medida do possível, a gente vai dar suporte pedagógico e técnico nas primeiras formações das escolas, quando elas têm, tipo, astronomia, mexer no computador, no Arduino. A nossa equipe da Univates também vai se deslocar para essas primeiras atividades. E a gente tem lançamento também na escola de Arroio do Meio, na próxima quarta-feira à tarde, dia 7, e dia 14 de agosto também à tarde, na Escola Estadual de Ensino Médio de Estrela, que são as outras duas escolas parceiras. A gente vai estar fazendo o lançamento oficial. A Ana Antonella e a Emanuela são bolsistas que participam do projeto. No ano passado, ficaram em primeiro lugar na Feira de Ciências da Univates. Elas criaram o projeto Feminismo e Machismo, abrindo pensamentos. No nosso projeto, a gente abordou a história do feminismo, que nada mais é do que a igualdade, a luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres. Machismo, que muitos pensam que é o contrário de feminismo, seria o machismo, mas não. Machismo é o pensamento que o homem é superior à mulher. E feminismo, que é um termo pouquíssimo conhecido, que esse sim é o contrário de machismo, que é a suposta superioridade das mulheres em relação aos homens. O projeto integra os pilares Ensino, Extensão e Pesquisa. As equipes de cada escola se reuniram na Univates para uma formação prévia. O segundo passo é propor atividades direto na escola. Para que elas participem das oficinas que vão ocorrer agora, a partir de agosto, começam a ocorrer as oficinas mais intensivamente em cada território escolar. A média é uma oficina a cada 15 dias, transitando pelos temas que as escolas elegeram e acharam temas de seu interesse e sua necessidade. Difundir saberes e práticas no âmbito das ciências exatas e engenharias. A gente tem, muito forte, olhando o censo da educação superior, uma presença feminina muito reduzida, principalmente em certas categorias de cursos de engenharia. Então, mais do que ensinar ciências, que esse papel as escolas já cumprem muito bem, é aproximar mais a ciência, de fato, das suas aplicações e mostrar essa possibilidade, com a possibilidade de carreira, de curso, de futuro, para que elas tenham, de fato, um maior espectro para fazer suas escolhas. É cada vez mais forte que a gente vai quebrando as barreiras e vai conseguindo ter empoderamento. E o apoio de outras mulheres é muito importante também. E isso vai entrar na sororidade, que é a mulher e se apoiarem. E isso vai entrar na sororidade, que é a mulher e se apoiarem.